O Concorde rompia a barreira do som, diferente do sistema judicial francês que é lento. Faz uma década desde que 113 pessoas morreram no acidente do Concorde no ano 2000. Três anos depois, os Concordes da Air France e da British Airways deixaram de voar. Depois de meses de deliberação, um tribunal francês considerou penalmente responsável a Continental Airlines pelo acidente. Estava claro desde o início que a Continental era responsável pelo acidente e a morte dos passageiros e da tripulação do avião. A sentença é justa. Mas para alguns, foi uma longa espera para um veredito tão desanimador. Escolhemos promover apenas o interesse nacional devido ao símbolo que o Concorde representava. A Continental Airlines certamente não irá aceitar esta sentença da justiça e vai apelar da decisão. A Continental foi condenada a pagar multa de 200 mil euros, além do pagamento de um milhão de euros de indenização à Air France. O tribunal também condenou a 15 meses de prisão um dos mecânicos da Continental, John Taylor, de 42 anos, por ter fixado uma lâmina de titânio que destruiu uma roda do avião, causando um incêndio no tanque de combustível. Um mecânico e uma peça de metal de 40 centímetros por 10 foi isso que arruinou o Concorde? A sentença é um absurdo. Altos funcionários e executivos da aviação francesa foram absolvidos de qualquer culpa no acidente. Alguns dos familiares das vítimas estavam presentes durante o anúncio do veredito. Críticos acreditam que a decisão teve menos a ver com justiça pessoal e mais com o desejo da França de restaurar a imagem da indústria nacional da aviação.